Música Nós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria, descido do céu Nós somos caminheiros que marcham para os céus Jesus é o caminho que nos conduz a Deus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria, descido do céu Da noite, da mentira, das trevas para a luz Busquemos a verdade, verdade é só Jesus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria, descido do céu Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz Tem vida só quem segue os passos de Jesus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria, descido do céu Jesus, verdade e a vida As almas peregrinas que marcham para a luz Vós sois o caminho, a verdade e a vida Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria, descido do céu O pão da alegria, descido do céu O pão da alegria, descido do céu